Por isso que eu falo, a Clarice é associada ao psicologismo, mas o que ela faz é mostrar que existe um intelectualismo. Na apreensão do psicologismo humano, basta pensar, por exemplo, na psicanálise, por mais que o Freud fale sobre o irracional, o indômito, a proposta basilar da psicanálise é que a clínica possa dar conta de significar para nós as nossas pulsões inconscientes, indômitas, e que, com isso, nós possamos ressignificar de onde elas vêm, por que elas vieram a ser, e tentar, com o auxílio da análise, não estabelecer um gatilho que reproduza mais essas situações. Vejam, é um objetivo que pode parecer grande e eloquente, as pessoas que fazem análise sabem como isso é difícil, como isso leva muito tempo.